Nossa biga foi feia, teve um creme na água, por isso eu quero beber, mas só acho o buqueque fechado Corrogaram as cingadinhas, só ligam com a gulana gulada, nossa música crocando O som do meu carro, nunca faço ficar sem você, minha menina Tô precisando pôr seu coveninista, tô precisando beber coveninista Acabo na pinga, nunca faço ficar sem você, minha menina